E eu volto muito bem acompanhada de uma das pessoas que são referentes aqui na produção de conteúdo de Brasília, um dos pioneiros, né, nessa questão de youtuber, de vlog, de TikTok, de todas as redes sociais do universo, no qual, enfim, ele manda de tudo quanto é que é rede social e veio dividir aqui um pouquinho do trabalho que ele faz nessas redes sociais. Heldo Gomes, seja muito bem-vindo ao Mesa Pra Dois. Que delícia estar aqui, hein, Babi? Que bom te encontrar de novo, te ver nesse espaço tão gostoso, tão democrático, que é a Nova Brasil FM e adoro estar com você. A gente surfa na mesma frequência, que a gente é apaixonado por turismo, então adorei estar aqui, obrigado pelo convite e boa tarde, vocês estão aí, aqui na Nova Brasil. Pois é, o Heldo aqui tem um trabalho, diferentes trabalhos de diferentes campos, né, ali no YouTube, fala de Big Brother, fala de celebridade, fala de tudo. No Instagram, aqui de Brasília, no Heldo Gomes, ele fala muito sobre os atrativos aqui da cidade, hotéis, fazendas. Como é que é esse trabalho, Heldo? Você faz essa curadoria, essa seleção? O que você mais curte? O que tem a ver com você? Babi, eu sou um consumidor de Brasília, né, eu gosto muito. E tem uma coisa, a vida inteira, eu, você faz as descobertas, eu adoro, a Bárbara faz as descobertas, a Bárbara. Eu sempre fui atrás, eu tenho uma coluna no meu blog que chama O Que Fazer em Brasília. Então, eu sempre escrevi O Que Fazer em Brasília, porque eu sempre tô procurando, aqui em Brasília é assim, da sexta-feira, a gente pensa, meu Deus, o que é que eu vou fazer esse final de semana? Pra quem é mãe, pra quem tem família, acaba, né, procurando um restaurante que tem brinquedoteca, tem muita mãe que fala, amigo, me manda o nome de um restaurante que tem brinquedoteca. Eu falo, vai no tal, no tal, no tal. Nossa, a brinquedoteca do tal é maravilhosa. E eu também tô sempre procurando, eu já passei dos 30, né, então esse negócio, eu não sou tão da balada, então tô sempre procurando um restaurante gostoso, tem uma música, o Brasília tem muito. Cara, Asa Norte, temos milhares de restaurante, tipo assim, Pinel Abstrô, ambientes que, pra quem é beer. Eu moro em Samambaia, hoje Samambaia tem mais de 70 restaurantes, e mais de 15 bons restaurantes. Eu tô sempre ali, no eixo Samambaia, Águas Claras, Brasília. E deu sexta, eu também escrevo, eu vou e também escrevo. Já deu, se eu escrevi a matéria lá no blog, sete bons dog pra comer em Brasília, meu Deus, tanto de gente mandando mensagem. Aí foi ter um especial da TV Globo, a Rafaela Adorno tinha mandado mensagem, que ela tá trabalhando no entretenimento lá da Globo. Amigo, eu vi sua matéria dos dogs, eu preciso de mais três, eu quero mandar dez, eu disse, sério, que você vai usar as minhas. Aí depois foi visitar um dogão em Samambaia, que é tipo tradicional, lá tem um dog que faz de 30 centímetros, pouquíssimo as pessoas. Já comeu dog de 30 centímetros? Meu Deus, gente, imagina, comer um cachorro quente, eu nem tenho condição, eu acho que ia partir e falar, metade é pra viagem, metade eu vou comer aqui. E um pouquinho pro filho, é que é enorme. Então eu tô sempre procurando o que fazer em Brasília, né, tem aqueles passeios tradicionais que o brasiliense já conhece, mas nós gostamos do que não é óbvio. Aquele passeio do tour turístico ali no Parkway, não é, ah, tem o Agro Mineral, tem, mas sabia também que ao redor a gente tem mais de 40 bons hotéis, fazenda? Cara, tem hotel fazenda pra quem é mais rústico, pra quem é sofisticado, pra quem quer ir com a família, né. Tem lugar pra você poder ficar no meio da montanha, que é o sítio Titara, né, que você também conhece. Então, e as pessoas, o brasiliense, ainda tem gente que fala assim, caramba, eu não sabia nem que tinha mais de 5 hotéis, fazenda e Brasília. Geralmente isso que eu era 7, todo mundo é 7, 7 hotéis, fazenda, 7 restaurantes, 7 lugares pra se divertir. Mas a lista é bem maior, né. E é o que você falou, assim, tem pra todos os perfis, é legal quando a gente começa a sair do plano piloto, né, vai pra um lugar diferente, vai pra sambar e conhece esse cachorro quente aí de 30 centímetros. Aí vai pra esses outros espaços e vai conhecendo melhor na cidade e tem pra todos os perfis, todos os bolsos, tem pra quem gosta de criança, tem lugar que é mais romântico. E você tenta fazer isso, né, misturar um pouquinho o que é uma coisa mais pra família, esse não, gente, esse é pra casal, pra atingir todo esse público. Exato. Uma coisa legal também, por exemplo, e eu vou me pautando pelo... A gente tava no carnaval, morri de escrever o que fazer, e como teve opção no carnaval de Brasília. Nossa. Bloquinho, restaurante fazendo festa, show no Embazinho do Sudoeste, tava uma loucura. Esse ano, diferente dos outros anos, eu nunca vi tanta opção. Eu acho que eu escrevi mais de 40 posts no blog, eu criei uma coluna, o que fazer no carnaval de Brasília, que eu sou o cara do que fazer. Aí fui colocando, carnaval... Quando eu terminei, eu falei, gente do céu, coisa demais, demais, demais. Foi, mas teve esse movimento em Brasília, porque antigamente a gente tinha os blocos de rua à noite. Eles falaram, não, a gente vai começar de 10 a 6, pra dar espaço pra essas festas que acontecem à noite e a gente não competir. E deu super certo. E que lindo, né? O produtor local vibrou com isso. É, muito lindo. Você tem toda razão, assim. A gente tá surpreendendo na quantidade de eventos, de atrativos que estão surgindo. E você vê, tem uma procura muito grande no seu site por essa parte mais natural, mais rural também? Tem. Eu tô sempre renovando a lista de Hotel Fazenda, né? Porque o pessoal, geralmente, quando a gente começou, começou muito focado... Pode falar o nome dos hotéis? Pode. A gente começou muito assim, todo mundo ia pro Vila Velute, quem não ia pro Vila Velute ia pra aquele outro, que é lá próximo de Planaltine, Braslândia. Algumas emendadas, assim, o que é bem tradicional. Dois eram bem conhecidos. E os outros ficavam, tipo assim, sítios que tinham a opção de Hotel Fazenda. Quando foi instituído a... e fui trabalhar no marketing do Sindicato de Turismos e Hotéis Fazenda aqui de Brasília, eu conheci uma abrangência... praticamente toda cidade satélite tem dois, três Hotéis Fazenda. É muito doido. E só quem conhece é quem mora naquela região. Igual, por exemplo, eu tava esses dias, recebi uma amiga que faz couve da Xuxa. Aí eu falei, vamos comer num lugar diferente? Ai, não, vamos comer aqui pertinho do hotel. Não, Cíntia. Tu vai comer a melhor parmegiana da tua vida. Aonde? Numa casa lá em Samambai, que você entra, a mulher tá na cozinha fazendo, a mãe serve, o filho vai entregando água à vontade. Sério, sério. A melhor parmegiana que eu já comi aqui no Distrito Federal é lá em Samambai, numa cozinha simples, de uma senhora que cozinha há mais de 10 anos. Mas é muito gostosa, é muito gostosa. E vem uma parmegiana num prato e vem um outro pratinho com os acompanhamentos assim. E por 30 reais. Por favor, passe o endereço. A gente vai compartilhar todas essas dicas do Heldo lá no Instagram também da Nova Brasil Brasília, pra vocês ficarem ligados nessas e nas outras dicas. E tem lugares que têm surpreendido você? Que você lembra assim, poxa, teve um hotel fazendo que eu nunca imaginei que tinha isso aqui. Algum lugar natural que tinha, sei lá, muitas cachoeiras, se não imaginava que tinha aquilo em Brasília. Alguma surpresa nessa área rural também, Heldo? Tem. Eu me surpreendi muito quando eu fui comer a gastronomia do Sítio Aguilhada, né? Que saindo ali de São Sebastião, achei, cara, que lugar diferente. Sabe aquele franguinho feito com milho, de uma senhora, e ela vai contando a história da fazenda que foi criada ali. E tem esse turismo rural. É muito forte, né? Sítio Aguilhada, pronto. Já só vem na minha agenda também. Tanto que as pessoas procuram... Brasília é maravilhoso. A gente tem os melhores restaurantes, somos o terceiro maior polo gastronômico aí do Brasil, né? Tem muito lugar pra ir, tem muitos clubes, né? Tem muito clube aí. Tem os clubes do SESC, qualquer pessoa pode ir, basta ter a carteirinha do SESC ali, o Sistema Ficomércio oferece isso. E temos o nosso Água Mineral, né? Que é o nosso... Além do Lago Paranuá, todo amigo meu que vem conhecer Brasília, eu sempre levo ali na ermida, falo, olha, tem que lavar o pé aqui no Lago Paranuá pra sentir o chakra aqui da cidade, ele tem que equilibrar as energias. Pô, a pessoa morre de... Brasília tem muita coisa pra fazer. A gente nunca vai ficar só no pontão, catedral e eixo monumental. Isso é maravilhoso. É lindo, já é uma coisa maravilhosa que a gente tem, mas realmente... Mas a gente que mora é tipo assim, arroz, feijão, vai todo dia, a gente já vê o tempo inteiro. A gente tem que estar sempre buscando novos nichos, né? Tipo aquele Enfim no BSB ali da Azazú, que é hype, é diferente, loja, gastronomia, barzinho, né? Show. E isso são achados. Parece óbvio pra gente que vai muita coisa, né? Mas isso são achados. A gente fala assim, caramba, eu não sabia que tinha isso em Brasília. Uou! E isso é o gostoso, né? Da gente que trabalha com informação. Mesmo com tanta rede social, a gente ainda consegue ter, assim, uns achadinhos diferentes, né? Dá umas dicas diferentes. Eu tô sempre procurando pra mim, sou ariano. Mas é isso, gente. Eu acho que é o grande diferencial de quem produz conteúdo com autenticidade. A gente precisa daquilo. A gente gosta daquilo. Não é um... Eu acho que eu vou trabalhar nisso porque isso dá um retorno, não pode fazer não sei o quê. A gente, nós somos sedentos por espaços assim, por espaços natureiros, por descobertas, novos sabores, novas pessoas, novos cantinhos, novos encantos. É o que você faz, né? E tem muita gente também que vem pra Brasília, às vezes, pra ir pra... A gente é tipo assim, o cara desce em Brasília e vai pra Chapada. O cara desce em Brasília e vai pra Perinópolis. E desce em Brasília e vai pro Tauá, que tem esse resort aí na linha Alexânia. O que tem de gente vindo pra conhecer, porque ganhou uma popularidade, assim, né? É um espaço diferente também. Nunca imaginei que a Alexânia teria um resort. Você conheceu, Babi? Ah, eu já fui lá, eu adorei. Curti muito, assim, pra quem tem criança. Principalmente pra quem tem criança, é o paraíso, assim. É o paraíso. Pra quem tem criança, todas as piscinas, piscinas aquecidas, piscinas internas, piscinas externas, piscinas... Você fecha o olho e aparece uma piscina na sua frente. De espaço, de... Todo tipo de diversão que a gente tem, né? E aí eu acho que uma das últimas coisas, assim, que tem dado também, que eu tenho feito muita matéria, é esse nosso roteiro enogastronômico, né? As vinícolas, cocauzinho tem, saída ali de Sobradinho tem, né? Planaltina parece que tem um também. A gente tá com o roteiro enogastronômico. Pirinópolis tem um delicioso. Uma experiência. Chega a tomar café da manhã, depois você almoça com acompanhamento e o sommelier falando que vinho que você tá tomando. Aí manda você escrever seu nome na rolha pra registrar o momento. São experiências, assim, raras de se viver. Gente, olha, aí o que o Eduardo falou é muito legal, assim. Se você gosta de vinho, de experiência, nem precisa beber, assim, porque eu não... Teve uma época que eu tava meio sem beber e tava fazendo esses passeios e tava me amarrando. Você dizia que tá uma vinícola. Toma um suco de uva integral. Não é? E agora tem até vinho sem álcool ali. Então, assim, olha, vinícolas como a Ercoar, ali na região do Padef, que pode servir com as crianças também, o que eles fazem até o pastoreio lá dos Border Collies com as ovelhas. Eles mostram como é o pastoreio. Tem espaço pras crianças correrem. Se for na época da uva, você pode participar também da colheita. São tantas experiências possíveis e diferentes dentro da vinícola, dentro dessas vinícolas que o Eduardo falou e que estão algumas muito perto da gente. Você pode ir num bate e volta. A Casa Vitor, na região do Padef, também, se você não quiser, se você gosta, você e o seu companheiro, seus amigos, que todo mundo quer beber, eles pegam uma van na Asa Sul, te levam lá na Casa Vitor, você faz a degustação, faz o passeio e depois volta pra cá. Olha as facilidades que a gente tem, né? E tudo perto de Brasília. Vem uma prima minha que ela é muito católica. Eu sou devote Nossa Senhora, eu não sei se podia falar de religião, e ela é muito católica. Não, posso falar tudo aqui. E ela falou assim, Eldinho, eu queria ir em lugares diferentes. Eu falei, você quer ir em lugares diferentes? Você quer viver experiências diferentes? Primeiro eu trouxe na Catedral, porque eu acho aquele lugar mágico, né? Ah, mas Catedral, gente, tem muita gente que conhece a Catedral. Fiz uma pesquisa uma vez ali, fiquei na frente da Catedral, entrevistando pessoas. As pessoas não entram na Catedral. E ó, vou dar uma dica. Quem entra na Catedral, uma vez eu escutei isso de um padre. Lá tem uma capelinha, no fundo da Catedral você desce uma escada, tem uma capelinha, né? Um ambiente pra você fazer oração. E minha avó me ensinou que toda vez que a gente vai a primeira vez numa igreja, a primeira coisa que a gente faz é um pedido. Faz um pedido pra Deus, com muita fé. E eu tenho esse, meu. Todo lugar que eu vou, tava lá no Rio Quentes. Cadê a igreja da cidade? Fui lá na igreja. E ó, as coisas acontecem. A frequência, sabe? A energia, eu acho que o campo, a gente atrai aquilo que a gente acredita, né? Aí eu falei, vou te levar na Catedral. Ela ficou emocionadíssima, assistiu a missa na Catedral. Acabou a missa, a gente ficou lá embaixo, em silêncio, em meditação. Aí eu falei, amanhã você vai no Gama. No Gama? É, você vai na ponte alta do Gama, que tem uma igreja no meio de uma montanha, assim, com vidraças, que a luz do sol entra ali, 5 da tarde. Nossa, o fogo do sol lá. É uma experiência. Você vai na missa da 6, você tá sentado assim, fica as luzes do sol batendo na janela, refletindo no banco, você olha. Cara, sei lá, parece que algo muito bom vai pro seu coração. É muito gostoso. Aí no terceiro dia, hoje você vai pra Braslândia. Aí eu, e vai demorar, porque é longe. Se eu não vai pra Braslândia, a gente é uma viagem. Um beijo, tenho muito amigo em Braslândia. Levei em Braslândia, numa igreja, que tem muita gente indo visitar. Mas é um roteiro, ah, é um roteiro religioso, mas é um roteiro tão gostoso. Não, e é lindo. Aí lá do outro lado agora, ali na, do lado da Torre de TV Digital, tem aquele santuário da, de Nossa Senhora, três vezes admirável. Eu já quero ir. É muito lindo. Tem uma vista linda na terceira ponte, que você consegue ver a terceira ponte, o lado. Pois eu já vou. Então, assim, eu nem sou católica, mas, assim, eu adoro esses lugares, porque é o que você falou, tem uma energia de paz, tem muitas coisas. É espiritualizado, assim. É muito legal. Eu não tenho, eu não sou de seguir nenhuma religião, né? Eu sou, eu acredito em Deus, independente de religião. Eu vou na igreja evangélica, tô lá batendo palma com a minha prima na Ebenezer. Eu gosto de Deus, independente de religião. Mas eu sinto uma paz naquele santuário que tem lá no Novo Gama. É difícil. Eu não sei explicar. Às vezes que eu já, tipo assim, vou lá. Peguei o carro e fui, sentei, fiquei quietinho lá, só ouvindo, né? Os louvores e concentrado ali, agradecendo. Aí tem muita gente que vai pra igreja, ou vai pro templo, ou vai pro centro budista, não importa. Pra pedir. Mas a gente tem que ir pra agradecer. E é tão mágico a força do agradecer. Parece que, assim, é uma energia. Quando você agradece, uma energia vai no seu coração e o universo te escuta. É muito louco falar isso aqui no rádio, mas me veio aqui essa memória e queria trazer. E aí, nessa energia de gratidão, de agradecimento, uma pessoa mandou mensagem. Semana passada no meu Instagram, falou assim, Claudinho, você já foi naquela hamburgueria que tem em Itaguatinga, dedicada à Madre Tereza? Eu falei, hamburgueria em Itaguatinga? Peraí, que é do lado da minha cidade, eu não conheço. Procurei, a menina não lembrava o nome. E eu fiquei procurando, gente, hamburgueria. Você já ouviu falar, Babi? Cara, eu tô até achando muito doido essas coincidências. Mas, assim, o pessoal aqui da rádio, inclusive, tava falando dessa hamburgueria. E que eu tinha conhecido, um pessoal no Instagram me procurou também. Você conhece a hamburgueria da Madre Tereza de Calcutá? É a hamburgueria mais pobre do mundo, que eles falam, né? Isso, isso. E teve gente que falou assim, gente, eu chorei quando comi hamburguer. Eu falei, meu pai é eterno, alguém chora comendo hamburguer. Eu preciso ir lá também. Aí, eu tava, um amigo meu, médico, tava aqui essa semana, Brasília. Aí falou assim, amigo, vamos fazer alguma coisa hoje? Eu falei, vamos. Aí eu falei assim, caramba, a gente tá aqui no Taguatinga Shopping. Todo mundo me fala dessa hamburgueria da Madre Tereza. Aí botei lá no Google, hamburgueria da Igreja de Deus. Cara, não tem ninguém escrevendo. Não tem matéria, não tem Instagram, não tem vídeo. É difícil achar. Aí eu fui ligar pra uma prima minha, que é muito católica. Falei, você sabe daquela? Ela falou, é a Madre Tereza. Fiquei em frente à estação Taguatinga Sul. Fomos pra lá. Ah, que isso. Não, tem fila, tá, amiga? Deixa eu te contar. A hamburgueria é mais pobre do mundo, mas você fica na fila de espera. Ficamos na fila de espera. E eu olhando assim, sabe? Meio que parece que tá em construção, sabe? Em ruínas. É muito diferente. É uma experiência. É, tem que ir. Tem que ser visual. Aí eu vi lá um quadro no fundo da Santa Ceia, escuro, com velas na mesa. Falei, caramba, gente. Que vibe. E uma delícia. Uma delícia. E tava rolando, no fundo, uma música com a voz língua dos anjos. Tipo, só aquela... Eu não sei explicar, né? Às vezes eu já falei que... Mas tava ouvindo um som tão gostoso. Dava uma paz de espírito. A gente sentou. Toda hora eles servem água da casa. Tipo, já vem com a jarrinha pra você se sentir bem em casa. Eu me senti em casa, mas assim... Parecia que eu tava vendo aqueles filmes de Jesus, de tão interente. Tava muito... Você vê quantas experiências o nosso Distrito Federal tem. E, Aldo, quem quiser saber mais, acompanhar todas as suas andanças, dá um interesse no site. É no blog Aldo Gomes, tanto no Instagram quanto na internet. Então joga lá, o que fazer em Brasília, Aldo. Você vai ver tantos... Gente, tem matéria, viu? Tem dica. Tão uns 10 anos escrevendo o que fazer em Brasília. Tem muito... Algum momento alguém caiu no blog. Sempre que alguém me encontra... Caramba, eu tava pesquisando restaurantes na zona, eu achei. Ah, eu fui procurar café. É, perto do aeroporto, eu te achei. Eu acho isso gostoso. Você passa por isso. A gente que é jornalista, é diferente. E não tem preço. A pessoa que foi procurar uma necessidade, cai numa matéria tua e tu ajudou ela de alguma maneira. É muito legal. Nossa razão de escrever é pra isso. É, é pra isso, Aldo. Olha, muito bacana. Agradeço demais. Espero voltar mais vezes. Sempre que tiver novidade, as portas da rádio estão abertas. Ai, que rádio chique, gente. Nossa, olha meus stories lá. Arroba Eldo Gomes. Babado. Arroba Eldo Gomes, fechou. Obrigadão, Aldo. Valeu pela participação mesmo. Obrigado, Babi e Bufo.